É E aí Eeeh Ficou a cara Nós somos uma Ó nós somos uma Tem Man com um coração de 25 É É Ficou a cara Ficou a cara Isso ai Liv E o osso Não é muito loucura, cara. Ataque Eu vou ter pego de capacete, irmão Até como alguém da CC não sabe ai, vamos arrebentar aqui agora carregando Caraca Pera ai, pera ai É porque eu só tenho armadilha e mesmo assim tem que ta no ângulo pra poder ela pegar como se deve Pelo, mas da slow ai eu que for nele hein Já botei armadilha no caminho Tá todo mundo destacando ai A gente vai dar pra pegar sim Faz só Tá Tá matando o dragão Ó gente o dragão ta pedindo bastante Não, a gente já ta matando no ritmo de antes Ah ta Não, ta não Exatamente É, ta mais ou menos Que história esta mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos A gente vai ver Sabe Puxa o sácar Não deu, deu bi Bate, bate, bate nele, bate nele Isso boa Ah Gostei Ah Ah Vá Três Três Cinco Um sacana aqui atrás na porta aqui é o saco puxa ele é o saco da gente um só mata e um dragão beleza beleza apareceu um saco alguém dá um cc ele matado matamos isso cara acerta eu acho né eu acho deu deu caiu o saco dragão pô pô esse ta vindo muito pra cá puxa ele vai pra trás por causa do fogo eles podem atacar nas costas e eu não tô conseguindo puxar ele não deixa comigo ah não peguei três casa tá aqui vai botar quantos acabando se eu botar quantos eu tenho que pegar pra não morrer ah faltando um minuto pra acabar vei não 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 deixa que eu pego água não por aqui humm deu canta ai mal dá bem que ele reza ai não tem ninguém aqui ai mas a parada desse aqui sumiu um gladiel e o truck morreram truques dá bem reza do harx ah truques caiu quem dá bem reza caiu cuidado ai cuidado ai gente mando de pedra é 2 healer vivo eu aguento até 100 keep dá pra matar cuidado ai cuidado ai não deu pra sair a tempo é ufa 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 raid raid ufa ufa valeu livre ae conseguiu como é que é aquela musiquinha como é que é aquela musiquinha we are the champions my friends isso ai gente isso ai a bota ai gente quem testa essa bota ai bota não eu não uso bota é pra healer eu uso mais é cloth pra healer priest e etc e tal